Olá cabineleiros, bem-vindo ao ano 2024. Aqui no canal, gente, esse tá sendo nosso primeiro vídeo desse ano. E eu preparei, gente, um passo a passo de tirar o fogo de um corte em camadas repicadas. Não, de camadas repicadas. Um super corte em camadas repicadas pra vocês. Então, rodada a vinheta! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!